Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ e é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez pessoal, estou aqui quase todos os dias da semana fica com a gente nesse canal e começa fazendo uma coisa que é muito fácil pra você, eu vou pedir porque você pode larga a mão no like agora no começo do vídeo, se inscreva e ative o sino de notificação e fica com a gente aqui porque eu estou quase todos os dias da semana trazendo dicas sobre filmes e séries Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e tudo mais pessoal, fica com a gente, tá bom? também dá um tapa no Instagram lá, o link está na descrição, antes de mais nada pessoal, é bom ver filme mas também é muito bom aprender a ganhar dinheiro, aprender a investir, estou falando isso porque tem o meu novo canal meu canal secundário, eu vou deixar o link na descrição, onde eu ensino investimentos sobre ações, fundos imobiliários como ganhar renda extra e tudo mais, dá uma olhada lá, vou deixar o link na descrição, se inscreva, dá um salve lá no vídeo que eu vou ficar muito feliz e com certeza você será muito bem recebido lá também, tá bom? Pessoal, o primeiro desses filmes são filmes muito bons na Netflix, filmes ótimos na Netflix se chama O Implacável esse filme é um filme do ano de 2019, pessoal, filme frenético, de ação, com muita luta, muito legal esse filme é um filmaço, é um filme pessoal que ele não tem um roteiro muito complicado de entender mas é um filme muito bom, especialmente pelo final, vou te explicar, olha só pessoal tem um cara que se chama Cain, ele acaba se metendo numa tremenda encrenca por causa do irmão dele ele acaba sendo preso e pegando vários anos de prisão, de cadeia só que ele sofre muito na cadeia, todo dia alguém tenta matá-lo e você vai entender o porquê ele acaba ficando calejado, acaba treinando, ele, pessoal, o cara fica muito bom de briga o cara fica totalmente transformado por causa da prisão ele acaba numa oportunidade indo atrás dos caras que fizeram mal para ele no passado você vai entender o porquê ele fica preso com os caras ali, basicamente, o filme todo dentro de um bar os mantendo reféns, né, e vai contando toda a história dele ao entorno disso pessoal, ele tem um roteiro simples, mas você não consegue parar de ver porque é um filme muito dinâmico, muito legal, com lutas muito boas é um filmaço, pessoal, filme de ação, de primeira qualidade se você quer um filme com muitas lutas, lutas boas, bem coreografadas assista o Implacável, que eu tenho certeza que no final você vai adorar esse filme, tá bom? o número 2 se chama A Queima Roupa também é um filme do ano de 2019 filme bom também, frenético, com muita ação que conta a história de um enfermeiro que a vida dele acaba se cruzando com a de um criminoso ali no hospital mesmo, um criminoso fugindo de uma outra galera acaba parando no hospital onde esse enfermeiro trabalha e esse enfermeiro começa a sofrer uma chantagem por uma outra galera de uma outra galera que está mantendo a sua esposa refém a sua esposa grávida, inclusive e ali vai se desenrolando uma história muito bacana com um roteiro muito bacana com muitas cenas de ação, um filme frenético porque o enfermeiro tem que estar junto com esse criminoso vocês vão entender o porquê e pessoal, filmaço de ação você vai se divertir muito com esse filme é um filme muito legal mesmo A Queima Roupa, do ano de 2019 um filme muito bom na Netflix assista que você vai adorar o número 3 se chama Um Inverno em Nova York já é uma pegada totalmente diferente, ok? é um filme também do ano de 2019 eu quero ver aqui quem vai falar só indica filme antigo, então vamos lá o número 3, pessoal, é que é Inverno em Nova York ele conta uma história muito tocante muito triste, ao mesmo tempo uma história que nos traz muita esperança a respeito principalmente de pessoas boas de que ainda existem pessoas boas no mundo, pessoal no mundo de tanta maldade conta a história de uma mãe que pra fugir de um marido violento um marido policial violento ela foge com seus dois filhos pela cidade de Nova York em época de inverno então eles começam a passar necessidade pelas ruas inclusive ela acaba cometendo alguns delitos pra sustentar os filhos e a vida dela acaba se cruzando com a vida de um outro cara que ele trabalha num restaurante e vocês vão entender o que isso tem a ver com a vida de um outro cara que se chama Jack também que está passando necessidade ali nas ruas ele acaba sendo acolhido por uma outra mulher pessoal, é um filme basicamente que conta a história sobre comportamento humano eu gosto muito de filme com essa temática vida do cotidiano mas principalmente mostrando bondade entre as pessoas é um filme fofo é um filme muito bonito não é um filme que vai te fazer chorar o tempo todo mas é um filme que vai te trazer reflexões muito interessantes muito importantes sobre a vida se você quer um filme com essa temática que vai te trazer reflexões assista o Inverno em Nova York que é um filme maravilhoso pessoal ah pessoal, antes de continuar eu deixo a lista de todos os filmes no final do vídeo então se você quer pintar a telinha vai lá pro final do vídeo tá bom? o número 4 vamos voltar pra aquela coisa mais frenética é um filme que se chama Controle Absoluto ele voltou pra Netflix pessoal é um filme do ano de 2008 aí alguém vai falar assim já passou na televisão olha, eu não sei porque eu não assisto TV já faz quase 8 anos ainda bem então eu não sei se já passou na televisão nunca vi pessoal mas Controle Absoluto conta uma história muito interessante logo no começo do filme você já vai se deparar com uma cena de um exército e uma missão aí depois ele tem um corte e corta pra um menino simples um menino normal comum longe da sua família um rapaz na verdade e acaba acontecendo uma situação muito estranha com ele ele acaba encontrando uma grana na conta dele ele não sabe porque aquela grana foi parada na conta dele e várias armas ele acaba encontrando na casa dele depois de um acontecimento ele começa a receber umas ligações no celular de uma mulher fazendo ameaças querendo que ele faça algumas missões complete algumas missões ele vai ser ameaçado de uma forma vocês vão entender o como e como a vida desse rapaz vai se cruzar como de uma outra moça também que tá levando o filho dela pra participar de um evento lá e também ela começa a receber essas ligações pra fazer pequenas tarefas e a vida dos dois se cruzam no meio disso é muito frenético esse filme pessoal tem um final muito bom é um filmaço esse filme é um filmaço frenético se você já assistiu você sabe do que eu estou falando pessoal Controle Absoluto um filmaço na Netflix o número 5 se chama Fuja é um filme dono de 2021 já indiquei no canal mas agora eu tô colocando em lista é um filme de suspense psicológico pessoal olha esse filme valeu muito a pena o meu tempo porque é um filme que entrega uma história muito boa e mais uma vez provando que filmes às vezes não precisam ter um roteiro tão mirabolante é um filme simples com uma história simples mas que entrega uma história muito interessante conta a história da Chloe que é uma menina que ela nasceu com alguns problemas de saúde inclusive ela é cadeirante e a mãe dela é a Sarah Poisson pessoal sensacional então o que acontece é o seguinte a Chloe vai percebendo algumas coisas estranhas principalmente relacionadas a algumas medicações que ela toma ela fica na dúvida pra que servem essas medicações e tudo mais e ela acaba descobrindo algumas coisas em torno de tudo isso é um filme misterioso também mas é um filme que entrega cenas de suspense psicológico muito boas se você quer um filme bom de suspense psicológico pessoal assista Fuja na Netflix que eu tenho certeza que você vai gostar desse filme se você já viu também sabe o que eu tô falando é um filmaço na Netflix de suspense psicológico ah pessoal se você chegou aqui até agora larga o like agora tá bom você vai ajudar demais o canal valeu o número 6 Dunkirk Dunkirk pessoal é um filme do ano de 2017 dirigido pelo Christopher Nolan que é um dos diretores que eu mais gosto sem apresentações Interestelar A Origem Batman Begins pessoal o cara é bom demais o que acontece é que esse filme ele conta a história da época da guerra da segunda guerra mundial logo no início da segunda guerra mundial pode-se dizer que nem era ainda a segunda guerra mundial Estados Unidos mesmo não tava forte ainda nessa época e conta a história de alguns soldados que eles estão presos ali numa cidade da França que se chama Dunkirk e ali eles sofrem uma pressão muito grande pelos alemães é um filme pessoal que ele não tem tanta emoção quanto outros filmes de guerra mas a parte técnica do filme é impecável as cenas são de encher os olhos é um filmaço de primeira qualidade é uma história muito interessante a respeito de guerra pessoal é um filme que tem nota 7.9 no IMDB se eu não me engano pessoal só filmaço filme sensacional tem esse tipo de nota no IMDB é um filme que vale muito a pena se você gosta dessa temática de guerra assista Dunkirk que você vai pirar eu tenho certeza que você vai pirar o número 7 e último dessa lista se chama Closer perto demais Closer já é um filme um pouco mais clássico dono de 2004 olha só o elenco Judy Law Clive Owen Natalie Portman e Julia Roberts a maravilhosa Julia Roberts pessoal é um filme muito interessante também que conta é uma história também sobre comportamento humano esses quatro pessoal eles praticamente eles constroem uma história amorosa entre eles porque o que acontece é o seguinte são histórias comuns tá bom o Judy Law ele interpreta um cara que é um jornalista e tudo mais ele conhece a Natalie Portman e aí eles acabam tendo um caso e depois eles por coincidências da vida ou não eles acabam se encontrando com outro casal também que é o Clive Owen e a Julia Roberts vocês vão entender o porquê e eles acabam tendo que uma espécie de troca de casal nesse meio tempo e é um filme que no final das contas ele discute muito amor o que é o verdadeiro amor e o porquê das coisas inclusive tem um papo entre dois personagens que um fala eu amo ela porque ela não precisa de mim então é um debate muito grande entre o amor as vezes as pessoas elas gostam de quem não gosta delas elas tem essa tendência a gostar de quem não gosta delas muito incrível esse filme com uma narrativa sensacional não dá pra falar demais se não vou entregar spoilers pessoal mas as interpretações especialmente da Natalie Portman está sensacional você tem que assistir Closer perto demais se você não viu você sabe que é um filmaço também tem mais de Nota 7 o MDB é um filme incrível na Netflix gostou dessa lista pessoal? se gostou eu fico muito feliz se não gostou não tem problema eu vou deixar mais uma lista aqui pra você aproveitar o final de semana tá bom? ou durante a semana como seja fica com a gente até a próxima e é nóis gostei eu vou deixar mais um filme eu vou deixar mais umлично eu vou deixar mais um issue umожет e aí o o Obrigado.